Corre, corre da cidade grande Porque cresci, sou forte, estou pronto a lutar Eu fico louco e a energia e o poder vão crescer E bate de repente um desejo latente em romper limites e sonhar Eu fico louco, mas um sorriso me faz entender Saber porquê alguém esquece a dor e encontra no amor A força pra poder dizer Arigatoubosa imbas